E aí Aqui tem um com você roxo, roxo, roxo Aqui ó Peguei outro táxi Tá mano Aqui eu venho daí moleque Ah não tenta ir no ataque vai Ah não tenta ir no ataque vai Carroca na múfia Carroca na múfia Carroca de munição tá aqui em cima aqui ó Aqui embaixo, aqui embaixo que noice Na loja Eu beijo O inimigo está aqui, olha. Ali, ali. Outro aqui. Agora ataque. Agora ataque. Ah, ataque! Calma aí, calma aí, Chuck. Caralho, está aqui o cara. Eu dei ele, mas tomei de volta. Pega o Dead Siles e se ativa. Joga a caixa de munição. Tem um N1SK aí. Tem dois, foge. Fiquei dois. 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 Ele vai encontrar ele na frente. Esqueira tem. Tá saindo aí. O cara que escuta agora hein. O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. Tomei. O inimigo está caindo. O inimigo está caindo. ai porra mora, 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 mora mora, 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 mora você não tivesse acertado o último tiro ali, mano Obrigado.